O que eu vou fazer? Fecha a geladeira Pega a garrafa de água Vai tomar água? Segura primeiro Olha o que ele já sabe fazer Tomando uma aguinha Para refrescar gostoso Tomou? Tomou? Vamos tampar? Vamos tampar? Tampa aí Guarda Consegue aí? Consegue, né? Já prendeu, já tem força Guarda Guarda Aí Fecha Calma aí, rapaz Mas o outro foi forte não Tá doido?